Esse segundo vídeo vai para os nossos avós, os meus e o da Úrsula, no caso o pai da Úrsula também, com o alemão. Muita emoção, uma viagem dessa. Nós praticamente com uma média de 70 anos, nós dois, né? Aguentamos um tranco, um tranco pesado, porque não usamos em nenhum momento a agência de turismo. Fomos com nossa programação, com as nossas pernas, com os nossos braços, com a nossa cabeça, com os nossos corações, um ritmo muito puxado e conseguimos. Conseguimos ir em Portugal, na terra do meu avô e da minha avó, e na Alemanha, na terra do pai da Úrsula e do avô e da avó, onde eles se casaram e tiveram um filho que foi o pai da Úrsula. Falando do meu avô Bernardino, original de Coimbra, município do Soury, cidadinha, bairro de Lousões, muita emoção, beijei aquela terra com muita emoção. Os vídeos estão aí. E é um sentimento muito legal, porque eu botei um vídeo agora no meu YouTube e no grupo Mau Mau Portugal, que fala sobre a imigração dos italianos para cá e os velhinhos italianos contando por que eles vieram, as dificuldades. Vieram porque não tinha como sobreviver naquela época. Os italianos, a maioria, veio porque não tinha como sobreviver. Os portugueses, talvez, também. Os alemães vieram por causa da guerra. Então, cada um veio numa condição de imigração. Por isso que é muito importante aceitá-los aqui como imigrantes, porque as nossas origens são de lá. A terra da minha avó, em Braga, no município de Fafi, uma linda cidade, com a localidade de Queimadela também estivemos lá. Beijei aquele solo, sempre em feita aquela igrejinha que existia desde aquela época. Muito, muito, muita emoção. E no caso do pai da Ursula e da avó, do Rolf, né, e da Gertrudes e do Paul, dos avós, nós fomos à estádio, que fica a mais de 100 quilômetros de Hamburgo, lá perto do Mar do Norte. Muita emoção, gente, porque aquela viagem de trem, aquela janela passando, e eu filmei muito, passa todo aquele filme da Segunda Guerra Mundial, sabe, na Alemanha, aquela coisa de todo mundo querendo, obviamente, vencer a Alemanha, e a Alemanha naquela corrida louca do Hitler. Então, tudo aquilo que a gente viu ali, traz muita emoção, traz muito sentimento, traz muita realização, porque eles tiveram muita coragem de, na hora H, saírem de lá e vir para cá. É uma decisão muito difícil, uma decisão muito difícil, e nós agradecemos o que a gente tem hoje, pela decisão que eles tomaram, né. Foi uma viagem maravilhosa, essa do resgate da cidade dos avós. Fica a emoção, a emoção está toda aí no vídeo, e o agradecimento a eles, pelo ato corajoso de terem tomado as suas decisões. Tchau, tchau.